Olá, seja muito bem-vindo. Meu nome é Romulo Dias. Estou gravando esse vídeo aqui hoje para te fazer um convite para você que já me segue nesse canal e começou a me seguir exatamente por causa das dicas sobre os jogos da loteria. Loto Fácil, Mega Sena e Kina. Para não ficar misturado com as outras dicas e informações sobre tecnologia, eletricidade, eletrônica, sobre ar-condicionado, que é a minha atividade principal, eu resolvi então separar e criar um novo canal exclusivo para os jogos de loteria. Então se você já me segue aqui nesse canal por causa das informações sobre jogos, eu vou deixar o link do canal de loterias na descrição desse vídeo, para que você possa ir lá e passar a me acompanhar lá também. Ficarei muito feliz em tê-lo lá comigo também. Lá vai ser exclusivamente sobre jogos da loteria. Esse aqui continua como dicas e informações sobre tecnologias, etc. Informações para o dia a dia e lá exclusivamente para os jogos. Então é isso. Passa a me seguir lá também. Vai ser dicas, estratégias, bastante informações sobre jogos quase que diariamente. Na medida que a gente for postando e o canal for crescendo, a gente passa a postar dicas até diariamente. Para você que já me segue aqui nesse canal e está por causa das dicas e informações para o dia a dia, continue me seguindo que esse canal também permanece ativo e logo, logo teremos novidades aí. Muito obrigado a todos. Agradeço por ter me acompanhado até aqui. Não se esqueçam de ir lá na descrição do vídeo e clicarem lá no link para irem para o outro canal e passar a me seguir lá também. Muito obrigado a todos e até o próximo vídeo.